É um festival carmoso, um cinema lindo. Eu acho que em 2007 ele foi meio tímido ainda, nós trouxemos filmes maravilhosos, trouxemos 20 filmes, mas não foi competitivo. Então, esse ano, 2008, nós estamos fazendo a Mostra Competitiva. E também temos a visita dos cineastas, são 12 cineastas que acompanharam os filmes até Toronto, o que dá oportunidade para o público, para as pessoas conhecerem mais de perto o trabalho dessas pessoas, se não é um trabalho maravilhoso, e também criar um certo link, uma certa ponte entre os profissionais canadenses e os profissionais brasileiros que vieram. Falei com um realizador daqui, um consultor de roteiros, que elencou algumas possibilidades e ele vai atrás, vai ser o agente do filme aqui. E a gente espera conseguir o dinheiro para esse filme e que esse filme também seja uma ponte, uma abertura para outros projetos entre o Brasil e o Canadá e entre nós dois. O objetivo do festival, que é fazer business também para quem está vindo, é bacana, conhecer estúdios, produtores, enfim, todo esse meio de produção de cinema aqui no Canadá é muito legal. E também uma nova parte do festival, que é criar a criação dessa mostra de animação de até 3 minutos. Apareceu o Up to 3, foi ótimo, achei fantástica essa ideia. Um festival que atende ao público brasileiro, e aí eu me incluo, né, um público que está distante da sua terra natal e tem sede de estar em contato com a cultura, cinema, música, as artes em geral. E eu também vi bastante canadenses, assim, curiosos para ver o céu brasileiro, foi bem legal. Ótimos filmes, filmes de festival, filmes de público, então você tem uma seleção, todos esses filmes, você tem de tudo um pouco, um cuidado com a escolha desses filmes. Uma escolha de filmes, assim, muito bacana. Eu acho que foi um privilégio ter meu filme perto de excelentes trabalhos como esses que eu vi aqui. O meu nome não é Johnny, estava lotada, teve uma recepção ótima, e é um filme muito bacana, né, ele é o filme, é a maior bilheteria do cinema brasileiro nesse momento no país, então eu acho que foi interessante, porque eles trouxeram uma seleção que também representa um pouco essa coisa plural que a gente tem no cinema brasileiro, para não ficar sempre só os mesmos filmes aparecendo, então eu acho que foi interessante, e a cidade recebeu super bem. Eu, na verdade, os filmes, curta-metragem, eu não tenho uma saída comercial, então o que sobra são os festivais, eles são super importantes para quem faz curta-metragem, sem eles os filmes vão com uma gaveta. E aqui eu não perco os filmes brasileiros, só porque eu não moro no Brasil. E aí